Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Chico Tiquim! Você hoje está aqui mais uma vez para juntos levarmos, gravarmos ou fazer mais um vídeo, né? Para decorar a nossa casa, que é chegando aí o Natal para todos nós com muita alegria! E isso é tudo de bom para nós! Nós não temos um tema para o Natal, mas nós decoramos com muita alegria a nossa casa, porque é um dia muito maravilhoso e assim eu quero que você venha comigo para o vídeo e juntos nós vamos decorar a minha casa! Então, pessoal, estou aqui, ó! Já montei a árvore para adiantar um pouquinho o vídeo, que a montar todo mundo já sabe, já coloquei essas lindezas aqui, ó! Já coloquei e agora a gente vai começar a preparar tudo, tudo, tudo aqui lindo, maravilhoso, porque o canal Chico Tiquim é maravilhoso! E todo ano eu tenho o prazer, junto com a minha esposa, nós decorarmos a nossa casa! Nós vamos dar uma passada aqui para mostrar para vocês um pouquinho do que nós temos aqui para decoração! Os pisca-pisca, temos esse aqui, temos aqui também para decoração, temos mais aqui, ó! Aqui agora do outro lado, aqui no outro sofá, aqui na mesa, olha para vocês verem! Tanta coisa que eu tenho que colocar! Se for filmar um por um, nós vamos ficar o dia todo! Mas no canal Chico Tiquim, olha aqui para vocês verem! Vou colocar essas bolas que eu fiz, né? Tem mais aqui, olha, tem aqui, aqui dentro, mais, mais, ó! Tem vários pisca-pisca aqui dentro, tem é muito! Para vocês verem que eu não estou mentindo, olha! Tem as bolas aqui e vai ser tudo maravilhoso! Vocês, então, nos aguardem! Veja bem, nos aguardem que nós vamos começar aqui a decoração e vocês vão acompanhar conosco, tá bem? Tudo de bom para vocês aí! Já, já nós voltamos! Então, minha gente, aqui está o Chico Tiquim! Olha, eu estou com essa... eu vou usar essa bola, eu mesmo que fiz, né? Eu faço artesanato! Se você interessar em saber como faz, deixa aí um comentário, no comentário aí o pedido para mim fazer, mostrando como faz e vou ensinar vocês! E vou colocá-lo aqui, ó! Vou colocá-lo aqui nesta... nesta parte, nesta base! E vou pegar outra... Opa! Enquanto eu não pegar outra para controlar, ela não para! É meia doida! É igual eu mesmo, tá? Vou enfiá-lo aqui! E o... o pisca-pisca vai ficar dentro dela, ó! Vai ficar chique! Embora um pouquinho, dá um rolozinho, né, gente? Tudo ao vivo é diferente! Enquanto você está aí, deixe o seu gostei, compartilhe o canal e assine também no canal para que você possa... é... estar sempre por dentro do que o Chico Tiquim está aí colocando para você... é... opa! Volta para lá! Isso! Deixa eu colocar essa... Pode ligar lá para eu ir nos vendo? Tá! Então, minha gente, aqui estou preparando... Já coloquei as duas bolas aqui, vocês estão vendo? E estou aqui meio complicado um pouquinho, porque estou desembolando aqui, que deu uma emboladazinha... Mas, enquanto isso, você deixa o gostei, compartilhe o canal com seus amigos e venha fazer parte dessa família Chico Tiquim, porque é tudo de bom! Eu vou... eu vou passar agora o... pisca-pisca aqui, ó! Em volta, vou passar por trás... Vocês vão ver! Ó! Bem! Enquanto isso, eu vou desembolando ele aqui... Vocês que fazem a sua decoração, vocês sabem que o negócio é meio complicado, mas é gostoso, vai chegando, assim, o Natal, a gente fica feliz, né? Por mais um ano de vitória e poder estar com a família, é um dia que a família se une e que espero que vocês também aí estejam sempre, sempre unidos aí, não só no Natal, mas sempre, né? Porque família não é só Natal, família é todo dia, mas o Natal é uma data comemorativa, né? Então, você vai ver que legal! Ó, terminei aqui, ainda tem o outro... Então, minha gente, estou... estou eu aqui trabalhando, ó! É o... é o... é o Papai Noel preparando a casa para o Papai Noel mesmo chegar, né? Meu netinho já está aqui perguntando se ele está longe e se ele está perto. Aí eu falei que ele está nas nuvens. Ele dizia... ele mesmo falou que o Papai Noel está nas nuvens. Então, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É isso aí, ó! Vai ficar chique! Se vocês gostarem, deixa o seu gostei aí, porque eu amo, gente! Eu amo fazer isso aqui todo ano! Minha esposa fica meio brava porque dizeram que eu não aprendo tudo, não. Mas a gente não aprende de tudo, né? A gente... de tudo a gente aprende um pouco. Então, eu tenho muita coisa para aprender. Dessa daqui, fica um pouco a desejar porque é lindo demais. Vou deixar essa ponta aqui para me colocar na... Aqui na... no que vai aqui, ó! Olha aí! Vou ligar... depois eu vou ligar e vocês vão ver, olha! Ficou... Ficou 10! O canal Chico Tiquinho agora ficou maravilhoso! Olha aqui para vocês... Vou colocar a bola mais aqui assim, ó! Para vocês verem, ó! Tirei esse esquinho aqui, ó! Olha para vocês verem! Não vale um gostei, hein? Olha, não vale chegar a mil visualizações no nosso canal Chico Tiquinho? Vale a pena, porque o canal Chico Tiquinho é tudo chique! Nós estamos aqui continuando a decorar a minha casa! Daqui a pouquinho nós voltamos! Então, pessoal, agora... É que agora, gente! Tirei esse esquimão! Tirei esse esquimão! Tirei esse esquimão! Tirei o espetáculo! Tirei esse esquimão! Se inscreva no canal 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 Para mais vídeos Daqui a pouco nós voltamos Olha aí pessoal Como é que ficou Olha o detalhe Com essa vela artificial Linda Maravilhosa A nossa decoração Para o Natal E aí 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 Obrigado.